Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, vem, 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 vem junto com aqui ó, com o Nilson Araújo nesta terça-feira, dia 3, é isso? Dia 3 de maio de 2022, a partir de agora você vai interagir aqui junto conosco e vamos que vamos hein, ô terça-feirona boa, gostosa, maravilhosa, olha aí, vamos ligar aqui ó, vamos participar, vamos mandar mensagens né, é, olha, coloca o zap zap aqui, isso, coloca aí ó, aí ó, virei, tô mágico, virei mágico né, é, sei lá, é, pensa que é fácil hein, reclamações, flagrantes, denúncias, etc. 997-82-4426, 997-82-4426, esse é o nosso contato, pra você interagir aqui junto conosco, fiquem à vontade, tá certo meu povo, tá certo minha gente, vai compartilhando aqui o nosso programa, compartilhe isso à vontade, se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, todas as vezes que você ativar, clicar aí no sininho, nós vamos avisar você que o Nilson Araújo entrou no ar, tá aqui no seu celular, na sua TV, tá bom? Então, vamos em frente, que atrás tá cheio de gente, olha a polícia militar de Santa Bárbara do Oeste, prendeu, atenção, foi isso, foi no domingo à tarde, não é isso? No dia, no dia, no dia do trabalhador, veja aí ó, no dia do trabalhador, foi ali na rua Paritins, um homem de 45 anos, um homem de 45 anos, foi detido aí pela polícia de Arjunção Francisco, aqui na cidade né, linda de Santa Bárbara do Oeste, Os PMs, o Danilo e o Toledo, estavam em patrulhamento pelo bairro, quando viram um suspeito, um suspeito que demonstrou ali nervosismo viu, e contra ele tinha um mandado de prisão, né, mandado de prisão que deveria ser cumprido, né, percebendo a viatura, o homem saiu correndo, Foi acompanhado pelos PMs e foi abordado e ficou ali no Chilindró, é, o Chilindró, fala isso, é, tá aí o apoio da polícia militar nessa ação Vamos colocar aqui agora aí, atenção, reivindicação dos pais ali, é, da rua Portugal, Jardim Europa, aqui em Santa Bárbara do Oeste, ali tem a escola, né, isso tem escola, tem postinho de saúde, tem base da polícia militar, é, é, e tem residências, é um fluxo de veículo de sobe e desce, mão dupla, hein, é, mão dupla, O transtorno para as crianças atravessarem a rua Portugal e irem, se dirigirem até a escola, cadê imagens? Põe imagens pra nós lá do movimento, olha aí, ó, vamos colocar imagens aí do movimento, olha aí, ó, movimento intenso Olha aí, as crianças, essa aí é a escola MFEI professora Maria Regina Barbosa Carpim, fica na, na rua Portugal, Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste, é, ali na, no rapadão, na praça, é, Rossi Armênio, é isso? É, olha, criancinha atravessando, tá vendo, ó, carros que passam, que, que sobem, né, e carros que descem, como aquele preto que você acabou de ver nas imagens E aqui, o povo fala isso, olha aí, a mãe vai atravessar, segura aí, ó, a mãe vai atravessar, atravessou a moto, a pisa ali, ó, tá vendo? O carro parou, tá vendo? Pra mamãe atravessar com o filhinho dela, aí atravessou também o outro rapaz ali, o outro pedestre, né, olha aí, tem que ter cuidado, muito cuidado Pra não ser atropelado, ó, tem um ponto de ônibus também, ponto de ônibus bem ali, mas como é que o ônibus faz pra poder, é, pegar os passageiros? Põe o povo falando, põe aí no ar Põe o povo falando aqui, o povo fala, é a Fernanda que falou, né? O que nós estamos reivindicando aqui é a melhoria no trânsito, porque as crianças tentam atravessar na faixa, com os pais, a gente não tem, assim, aquela segurança Porque é carro parando em cima, é moto, como ela ficou uma mão dupla, de quando fecharam a rua Espanha, o fluxo de veículos ficou maior aqui E na época da pandemia, a gente não trazia as crianças, e hoje a gente sente isso na pele, essa mudança que foi feita no trânsito atrapalhou bastante a gente E assim, é carro, é ônibus, aí mudaram o ponto de ônibus para frente da escola, então, aqui tá parecendo a Índia, tá insuportável o trânsito É motoqueiro, é caminhão, é ônibus, é van, ninguém respeita nada, e ainda assim, a gente consegue trazer os nossos filhos E aqueles pais que não conseguem, tá trazendo os filhos, não tão a par de como tá a situação aqui, de todos os riscos que essas crianças estão correndo Então, a gente pede assim, é mais atenção voltada mesmo para nós aqui Agradeço muito ao Nilson, agradeço também ao Dr. José por esse apoio que me indicou o Nilson E o Nilson hoje está presente aqui, tentando nos ajudar E eu fico muito feliz em saber que a gente pode contar com pessoas assim Então, eu peço assim, com extrema urgência, que eles venham ver mesmo E que possa ser feito alguma coisa pra gente, pra mudança dessas ruas Porque nessa Rua Portugal, nós temos escola particular, nós temos creche, nós temos a escola da prefeitura Mais duas escolas pra baixo, o posto médico, a base, então O fluxo tá concentrado aqui, sendo onde a Rua Espanha, ela se tornou É uma mão só a um certo pedaço, contra a mão pra se descer Então, o pessoal se concentra aqui no horário de pico, não tá dando Das seis e meia até sete horas, aí vem às onze e meia ao meio dia É bem complicado pra gente, então a gente está pedindo uma atenção maior E eu agradeço e fico no aguardo da resposta Tá aí, né? A Fabiana, né? Falei Fernanda, me perdoe, desculpe, né? É, não é Fernanda, é Fabiana A Fabiana falou conosco ali, é, a Rua Espanha citada por ela É a rua paralela a Portugal, né? A Portugal é onde que tá o problema E a Espanha, antigamente, a Rua Espanha também, ela era a mão dupla Mão dupla, só que ali não tem escola, não tem unidade de saúde Tem o comércio, por sinal, o comércio Então, o que que eles estão reivindicando, né? É, na Rua Portugal, é, pra que a Secretaria de Trânsito É, pra que, é, o Departamento de Trânsito aqui de Santa Bárbara Faça uma avaliação, um estudo É, pra diminuir ali o fluxo e proteger ainda mais os pedestres E os veículos que trafegam, passam por ali Olha só quanta criança passa carro, desce carro, tá vendo? É, aí, eu não sou nem, eu não sou nem engenheiro de trânsito Mas, no meu ver, teria que ser uma mão só Uma mão só por quê? Uma pra proteger ali os pais, as crianças, os alunos E outra, temos uma base da Polícia Militar Uma base ali do Jardim Europa, né? Vai dificultar até a rota de fuga É isso, né? Vai, dificulta a rota de fuga Até pra algum tipo de ocorrência Isso vai facilitar o trabalho da Polícia Militar também Tá? Então, vamos lá A gente vai questionar aqui a Prefeitura E nós vamos aguardar aqui uma posição Por parte da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste Pra que algo seja feito ali naquela localidade Tá bom? Conte conosco, tá certo, Fabiana? Rua Portugal, no bairro Jardim Europa Quem mudou, né? Quem teve a sugestão de mudar as ruas ali? É, tem que tomar cuidado, por quê? Né? Senão vai ficar igual o bairro Molon O bairro Molon é uma confusão Falar pra você É, quando você pensa que tá indo No caminho certo, né? No direcionamento certo Como você vai ver, já tá na contramão Porque mudaram completamente ali As ruas do Molon Mas, vamos lá É melhor corrigir agora do que deixar Isso acontecer e aí ocasionar mais problemas daqui pra frente Olha, começou inclusive aqui em Santa Bárbara do Oeste O Bazar Beneficiente da PAI Isso, a Associação de Pais e Alunos dos Excepcionais de Santa Bárbara do Oeste Começou ontem, né? Segunda-feira É, e prossegue aí com roupas A partir de R$ 1,00 Peças boas, né? Pra você ajudar a PAI Essa entidade que faz um trabalho Excelente aqui em Santa Bárbara do Oeste Então, prestigie, prestigie aí o Bazar Beneficiente da PAI É, então começou ontem, dia 2 Aí segue, então, até dia 13, é isso? É, até o dia 13 Então, tá aí, ó O pessoal tá passando aqui pra mim que vai até o dia 13 Isso mesmo Das 9 até as 4 horas da tarde Tá bom? A PAI que fica aqui na Avenida Tiradentes Número 1580 Mas o Bazar você pode entrar ali pela É, é, como é que é o nome lá? É da Dom Manuel, né? Ao lado do ginásio Olha só quanta coisa boa, né? Tem até artesanato Uma mulher de 45 anos Ela foi agredida Com tijolos Isso mesmo O companheiro dela começou a agredir Na madrugada Os vizinhos ouviram o barulho E sabe o que eles fizeram? Chamaram a polícia A polícia foi até o local E pediu a prisão desse rapaz Olha aí Uma mulher de 45 anos Espancada durante a madrugada No Jardim Amanda, em Hortolândia Polícia civil prendeu O suspeito de 38 anos Que é companheiro dela há 5 anos em Valinho Segundo os investigadores A vítima foi ferida Com socos de golpes E tijolos A agressão começou Por volta das 2 horas Da madrugada Olha o estado que ficou A casa Cheia de sangue O barulho Chamou a atenção Dos vizinhos Né? E quando a polícia chegou lá Não abriram a porta Certamente ele estava lá E não abriram a porta E aí Ele foi localizado No trabalho dele Que ele trabalhava E trabalhava em Valinhos Foi preso lá O homem que agrediu A companheira Por 5 horas Imagina aí 5 horas Agredindo A mulher É uma tentativa De feminicídio Né? Olha É Foi ele Aliás Um amigo Que encobertou O esconderijo Dele Né? O amigo Também foi detido Né? Foi detido Pra Vai ter que se explicar Agora Pra polícia Olha Você viu aí A casa Né? Que a gente mostrou Anteriormente Cheia de sangue Dos móveis Do chão Aí ó Isso aí Tá aí Agora Vai ter que Pagar Pelo crime Que cometeu Que cometeu Né? É barbaridade O negócio desse O cara chegar E agredir a mulher Com tijolo Gente Com tijolo Isso é coisa Que o ser humano Faça Isso é crime Isso é crime É Esse cara aí Tem que Viu? Que isso? País é esse Que planeta é esse Né? Bom Quero agradecer Aqui a você Que nos acompanha Aí pelo Canal da TV SB Notícias Vai compartilhando Vai compartilhando Hein? Tá bom? E amanhã Quarta-feira Estaremos de volta Com mais uma edição Aqui do Jornal da TV SB Notícias Tá certo? Bom O Araújo Vai ficando por aqui E Daqui a pouco Às 11 horas Temos um encontro Marcado Pelo rádio Através do rádio 81,9 E a M690 Mexeu com você Mexeu comigo Tchau meu povo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto